Da auditoria sobra desde logo uma polémica. Cada um dos 13 juízes do Constitucional tem direito a automóvel para uso pessoal. Somam-se cartões de combustível e de via verde. É assim desde 2000. Uma má prática para o Tribunal de Contas, uma decisão que lembra o presidente do Constitucional, não saiu do Palácio Raton, partiu sim de uma iniciativa política. É só uma das questões que revela a primeira auditoria, conclui o Tribunal de Contas sobre o Constitucional que no ano de 2013 os registros contabilísticos não asseguravam a fiabilidade e integridade das operações. Faltam normas específicas para o controle da receita própria, do imobilizado e da utilização dos veículos. Há falhas nas autorizações para a realização de trabalho extraordinário e reembolso de despesas. Há fragilidades operacionais quanto à receita cobrada. É este o raio-x tirado ao Palácio Raton. Numa auditoria aos tribunais superiores, o cenário traçado deixa à vista um sistema de controle interno que não apresenta um grau razoável de eficácia na prevenção e detecção de erros e irregularidades e que, por isso, é classificado de deficiente. Para o Presidente do Constitucional, o relatório de auditoria é seguramente injusto perante a realidade. Afirma que, face à conjuntura de crise e com vista ao equilíbrio das contas, o Tribunal tomou medidas que o relato silencia. Afirma que as falhas detetadas são residuais, sem qualquer implicação no saldo de gerência, mas promete correção designadamente em matéria de registro contabilístico e financeiro. Obrigado.